Música 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 porque estamos mais Buy na bion não só a balanca la personalita TV da evita que bosa é belé boba da ki totsela la personalita TV a zonge la disca sou Anisala Nemo ammarche porque boyebila personalita TV E zabongo na do e sabongo na de maman doris lema a outro koufe la vraiment papa na ye biologico e mo an a 4 ayen Nós podem ficar acompanhados na sala e não as assim que nós estamos fazendo isso. Nós somos a foa da sala, nós vamos ver, desde que nós estamos fazendo isso. Eu mesmo enquanto tem uma empresa que transporte a consciência de que nós temos que sermos aqui. Nós vamos lá e eu estou aqui. Eu preciso saber como eu estou aqui na live. Então, vamos lá. Nós já vamos ao nosso canal, então vamos ao nosso site www.mes sore.com.br Porque agora, vamos ao nosso canal e vamos ao nosso canal, vamos ao nosso canal de o que é a gente que faz isso, porque a gente já está na Libanda, como eu vou me mostrar, direcções de NGZ, aqui estão muito longe da uma cidade de macadam, da terra chave. Então, aqui está, aqui está, o que você está aqui? 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 As vão para quando? As vão para quando? Vamos lá que sabiço! Eu estou sempre com a ideia da televisão do lobby. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boa noite! Olá! Vocês vão me seguir. A gente é 문ista, das feministas nois. Mulheres nois e africais. Não, eu sou em pessoal. Eu sou aqui pessoal. Há você. Todos estão aqui. Todos estão aqui, estão aqui. Todos estão aqui. Todos estão aqui. Vamos, estão aqui. Não sei o miro walk na dalí da manhã... Isso é o nosso corpo. Essa veio ao menos 25, ela se dá àaltmannia. Então é isso essa... Essa é a manhã de você embora. Essa jeder tem que quer fazer uma salão qui querlandIn anniversary. Então essa é o meu Ronaldo quando quer Essa 얼굴 também tem que america pelo jardim candidata, tem que desejar. Essa é a menininho da palavra para nós agora Splitizando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ao vivo, 값os gente pronta no bairro. Ну, vocês foram lançados esta Victoria integer. Olha nós velhas de extensão. Eles saibam Depot de vista. a portão obtevão, vai aí purchas. Usa a solução. Está ali feito la tour com dep fronteva pra um em maestro de Big Jige, Aqui está o que estávamos de duas chambres, nós temos uma chambra de salão, mas uma chambra de salão. Estas duas chambres de salão, mas uma chambra de salão, mas uma chambra de salão. Los nossos amigos estão aqui e estão aqui com a Eltona ou a Toileta. Eles estão aqui com a Toileta, eles estão aqui com a Toileta, mas uma manhã. mas quando lhe deixa então nós vamos nos fazer o que é o que eu quero dizer é isso eu quero dizer e sim eu estou aqui então eu sou o ganjero e sim eu tenho um filho nós vamos em 5 anos nós vamos ganhar um filho eu vou fazer um filho eu vou fazer um filho agora eu vou fazer um filho Então, vamos lá. Na Í Ja25,13,13 Waterá 30,000 30,000 30,000 30,000 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. У меня é facilita. Por isso, você vai de cato e vai do cláter. Você vai de cato e vamos pra mim por cima do meu nome. Aqui você vai de cato, ele vai fazer a sua câmera. Aí você vai de cato em cato. Aqui você vai de cato em Gonzalez, etc. Depois você vai de cato e vai da cato, eza li na na proyómbia menele, eza o gozo mou na eza abakon tumi balé, eza li na oa chambre saló, eza li na chambre saló, ee, duch na kati, gozo mou na binomoko, eza oa na eza oa chambre saló, o eza mopanjo eza li chambre saló, eza li na toualáta na douро chanakata, a eza o tambo la a quando a kisabino, bá yomoncho, tole tambo la apoto la kisabino, atoho la kisabino dengeto la kísaka tina sima ome ona, aza li bengesi zzi dolda poé ez a mon ene, le pangopé zami mene le pang-osani Quando ela desmaiçada, ela faz attracted a pedaço de jovens. Ela fazia centrar aqui em casa Quando ela quer ouvir o faça, você quer ouvir o faça. Ela quer ouvir o faça, a proposta, o que você quer ouvir o faça. Essa é a dente que você quer ouvir, a dente que você quer ouvir e falar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Zala Branché andando por aqui e eu muito gostei e eu gostei muito que eu gostei de fazer isso Obrigado Obrigado para você ir com a personalidade TV e você também vai ver o poste da TV e vai ver o poste da TV sempre a personalidade TV e eu gostei é muito bom para você ir com a personalidade para você ir com a personalidade para você ir com a personalidade e a personalidade Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir